Sejam muito bem-vindos a isolados na cozinha. Eu sou a Simone e a vida de hoje é uma sopa de capelete para te aquecer nesse inverno. E você, já esperou a sua sopa de capelete? Deixem nos comentários qual a sua sopa preferida. Vamos lá para a receita? Se você como a gente dona uma novidade, dona uma receita, deixe seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações sempre que publicar o seu novo vídeo. Então, para fazer nossa sopa de capelete, eu tenho aqui uma sobrecoxa desossada, pimenta-do-reino, meia colher de sal, uma colher de sobremesa de alho picado. Então, nós vamos começar aqui temperando a nossa sobrecoxa. Um pouquinho de pimenta-do-reino. Se você não gostar, não precisa colocar. O sal. Tempera dos dois lados. O alho. Mistura bem. Para finalizar, um fiozinho de azeite. Nós vamos deixar aqui no tempero por meia hora. Nos ingredientes da sopa, eu vou usar 200 gramas de capelete, 2 colheres de sopa de cheiro verde, 100 gramas de ervilha congelada e 300 gramas de legumes diversos. Aqui eu estou usando batata, mandioquinha, chuchu e cenoura, meio chuchu. Então, aqui, vou colocar um fio de azeite, em torno de uma colher de sopa. Vou ligar minha panela no fogo médio. Então, aqui, aqueceu, vou colocar minha pele virada para baixo e vou deixar fritando. Vamos olhar aqui como é que está. Dourou, ó. Vamos virar do outro lado. Vamos ver como é que está o nosso frango? Você já fritou? Já está bem douradinho. Vou reservar ele. E agora aqui, ó, nesse douradinho, eu vou colocar meio copinho de água e vou aqui raspar. Vou adicionar o restinho da água. Vou reservar. Reservei agora na mesma panela. Vou adicionar um fiozinho de azeite e vou refogar os meus legumes. Vou deixar aqui eles pegando uma corzinha. Após esfiar o frango, acrescente no caldo e um litro de água e um litro de água nos legumes. Vamos ver se nossos legumes já estão cozidos. Após meia hora, o nosso medidor vai ser a cenoura. A cenourinha cozida, batatinha também, chuchu também. E agora, vou colocar a minha ervilha. Aqui eu estou usando a fresca congelada. Para finalizar, vou adicionar o meu caperete. Mexo aqui. E aí, dez minutinhos, eu venho mostrar para vocês. E eu experimentei o nosso caldinho. Eu achei que está um pouco sem sal. Então, eu vou adicionar aqui, ó, mais um pouquinho de sal. Mas aí, você experimenta a sua sopa para ver o seu paladar. E vamos ver se nosso macarrão já cozinhou, nosso capelete, ó. Já está cozidinho. E agora, vamos servir. E olha que belezura ficou, hein, gente. Vamos fazer aqui. Vou colocar aqui uma salsinha. E um queijinho ralado aí na hora, para acompanhar. Gente, ficou uma maravilha. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.